Tudo bem, vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. E vamos de DUPLE GANG, finalmente um jogo que tá traduzido pra português. Eu não aguentava mais, eu não aguentava mais. DUPLE GANG, hein, mano? Objetivo, ir pra casa. Eu tô no meio do objetivo ali, mas não tem problema, eu leio pra vocês. Pra onde eu vou? Eu sigo em frente? Eu acho. DUPLE GANG, você sabe o que é DUPLE GANG, né? É alguém muito parecido comigo. Consigo mesmo. Enfim, vamos lá. Será que o jogo aqui vai ser brabo? Será que vai ser da hora? Opa, tranquilo. Eu vou bem ali, bem ali, hein? O que é que tem aqui? Espera, preciso comprar comida. Tem quase nada na geladeira lá em casa. Tá bom, beleza. Ah, já tô aqui, né? Já tô aqui, suave. A gente só entra mesmo. É você, Maxwell? Por que você chega em casa tão tarde? Como sempre. É foda, é foda. E quem é você, tio? Me respeite. Eu tô trabalhando, porra. Só isso que eu compro? Vou comprar umas coisas. Ah, vamos dar uma olhada aqui no supermercado aqui. Trancado. Tem um cheiro estranho vindo daqui. Ixi... O atendente ali tem problema, hein? Sinto problemas vindo dele. Eu acho que é só isso, né, que eu preciso. Então, óbvio que não. Opa, mas... Acabou, agora acabou. Puta que pariu, velho. Tá bom já, né? O cara vai fazer a compra do mês aqui já inteiro. Ah, acho que é o suficiente. Agora é hora de pagar. Suave, suave. Pagar com o Michael. Aí, Michael, você tá fazendo alguma merda, né, velho? Lembrou de trazer pra mim? Trazer o quê? O quê? Você me prometeu ontem. Olha, eu tô meio esquecido esses dias. Eu até esqueci de trazer a chave do banheiro. Enfim, eu pedi pra você pôr um Jim Gordons e... Você disse que me daria de graça. Ah, lembrei um Jim Gordons. Meu perdoe por esquecer disso. Sem problemas. Mas... Pô, suave. Deu 17,30 reais. Ih, ó! 17,30 reais. Pronto, tá aqui. Aqui seu troco. Obrigada, Michael. Inclusive, tem um cheiro estranho vindo do banheiro. Me deu uma olhada. Cheiro estranho? Hum, talvez o ar sanitário tenha transbordado. A chave não tá comigo, então não tem muito o que eu posso fazer agora. Mas não se preocupe. Amanhã todo esse cheiro vai sumir. Tudo bem, boa sorte com aquele cheiro. Preciso ir. Até mais. Até. Tá. Mas eu vou voltar aqui? Pegar a lanterna. Opa! E se eu der uma volta aqui? Se eu der uma volta aqui, hein? Rapidinho. Só pra... Sei lá. Neve um assassino. Eu vi coisa pra aqui, hein? Eu vi coisa aqui, hein? E... Mano, por que que eu tô fazendo isso? Eu sou... Eu sou idiota, velho. Eu sou idiota, velho. Ah, velho, minha sacolinha. Foda. Ah, mano. Na moral, eu sou... Sei lá, velho. Eu tenho... Eu devo ter algum... Eu não vou pra lá, não. Acho que eu tenho que vir pra cá, na verdade. Vai ter um aparelho invisível aqui, né? Eu não vou poder seguir em frente, né, velho? Eu tenho um aparelho invisível aqui. Óbvio. É óbvio. Puta que páreo. Que merda, mano. Na moral, velho. Double Gang. Não me mata. Sério. O cara travou. Até tra... O quê? O cara deu até a travada de jogo. Tá renderizando aí o assassino. Porra. Mano, aquele mercado lá me lembrou aquele... Aquele mercado daquele jogo lá. O... O Tec-Tec lá, mano. Vai ser a mesma pegada? Será? Eu moro no meio do nada, né? Esse é o lado de fora. Pô, mas eu tenho uma salinha de respeito. Sério. Caralho. E aqui, ó. Sai do jeito também? Ah, esse aqui é a varanda. Com medo do lado de fora, né? A luz do luar, do sol. Tá aí agora? Ah, tem que pôr a comida na geladeira. Colocar o lixo pra fora. Que lixo, porra. Aqui. Eu boto pra fora aqui? Onde eu ponho pra fora? O que que é pra fora? Será que é aqui? Ixi, mano. Eu não sei onde é. Aí fica foda, né? Caralho. Puta que pariu, mano. Não é nenhum lugar. Meu Deus. Só agora pra eu achar essa porra. Vai ser 30 minutos. Será que tem algum lixo por aqui, mano? Mano, eu não sei. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Colocar o lixo pra fora pra mim e deixar vai aqui. Deixar vai aqui no chão mesmo. Né, não? Mano, eu não sei. Eu não acredito que o jogo vai me fazer andar o caminho ali inteiro, mano. Pra jogar o lixo fora. Deixar o lixo numa caçamba de lixo, né, mano? Eu não acredito que eu vou ter que seguir aqui. Eu vou morrer. Não, nem aqui não. Será que eu tenho que jogar lá naquele lixo lá atrás? Lá do mercado? Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus, jogo. Para de brincar com meu coração. É aqui? Eu jogo aqui? É aqui mesmo. Esquentar a pizza. Parece que ele é uma pizza. Pô, você vai fazer a massa da pizza então, né? Só se for. Maxwell. Please, Maxwell. Eu não vi se esse jogo tem mais finais. Cara, tem um lobo aqui, velho? Nossa, isso aqui é meu perigo. Ih, eu não deixei aberto não. Eu não deixei essa porra aberta não, hein? Tá de sacanagem. É brincadeira. Pô, mano, sacanagem. Você entrar aqui em minha casa, em minha residência. Só falta ter comida minha pizza também. Só se for isso, só se for isso, só se for isso. Aconteceu mesmo. Ué, esquentar a pizza. Ah, tá. Fecha. Aí, perfeito. A gente fica aqui mesmo, né? Fica aqui, ó, no spot aqui, ó. Só, só olhando assim, ó. Só olhando os pixels. A gente fica assim mesmo. Perfeito? A gente vê ali, ó. Aquela fresta ali. Aquela fresta vai ter merda ali, mano. Não vai não? E se eu desligar aqui a luz? E se a bateria do meu celular acabar? Vou morrer. Porque assim que acaba a luz, acaba tudo. Comer pizza assistindo TV. Tá? Bem específico, né, mano? Ah, tenho que ligar a luz. Aí. Come aí, come. Come o brabo. Pô, que delícia. Nossa, eu com uma vontade de comer pizza agora. Pizza de calabresa. Seria... Seria aqui, ó. Seria aqui, ó. Assim, ó. Ah, isso aí é usurpadora, né? Eu lembro. Eu assisti essa novela quando eu era criança. Era bem legal. Não, não? Acabou? Ainda bem que eu não consigo mexer a câmera, mano. Pega a roupa e vem tomar banho. Travou. Travou. Sempre que trava, dá merda, hein? Por que que tá fechado? Por que que tá escuro, mano? Por que que eu tô sem luz? Porra, qual é, velho? Que que é isso, mano? Que tipo de roupa faz barulho? Cuidado. Cuidado, cara... Ah, não. Não sou eu. Cuidado. Triste, não, mano. Eita. Ai, caralho, ai. Eu tô com medo pra caralho, velho. Eu tô com medo, velho. Não consigo mexer a câmera? Não consigo. Ai, graças a Deus, eu não consigo mexer essa câmera. É agora. Isso foi um grito? Não, não, porra. Foi só um cachorro. Cachorrinho grita sim. Pô, mas mesmo assim. Ah, mano... Por que você vai sair, velho? Isso claramente veio da loja. Preciso ir lá checar. Ah, porra. Sério, velho. É sério. Ah, não. E a loja checar. Cara, liga pra polícia. Por que que você vai querer ser um herói, velho? Me diz, ô Max, ô do caralho. Pô, toma no cu. Seu nome é Max, mas você não é o Max Steel, não, irmã. Tá de sacanagem? Você é um ser humano. Entendeu? O Max Steel também... Era um ser humano também? Não lembro. Há muito tempo que eu não... A menina entra na loja à noite, assim, sossegada. Santo Deus, que merda tá acontecendo aqui? Não consigo acreditar no que tô vendo. Deus, por favor, diga que isso é só um pesadelo. O horror disso, a pura brutalidade disso tudo. Eu não consigo ver sentido nisso. Esses copos, essas pobres almas, quem são eles? Vai começar a rezar? Caralho, vai e mete o pé, porra. O que aconteceu com eles? Não, eu preciso sair daqui. Atrás de você. Ai, caralho. Meu Deus, Michael, o que que... Double Gang. Caralho, foi isso? Esse jogo foi feito em 17 dias. Um agradecimento especial para... Tá, ok, essas pessoas aí mesmo. Mano, gostei, não vou mentir, não. Não teve... Não teve aquele... Não teve jump sequer do caralho. Não teve... Não teve nada. Só teve medo psicológico mesmo, mano. Muito bom jogo. Tem em português. Tem uma cacetada de língua aqui, velho. Muito maneiro, muito maneiro. Eu não sei se esse jogo é... Inglês, é, né, inteiro. E se foi em inglês, né, aquele... Aquele cuidado de com sangue na... Na parede. Aquele não sou eu. Porra, muito foda, mano. Muito foda também. Mas, enfim, gente. Esse foi Double Gang. Eu me diverti muito. Foi muito bom. Eu espero também que vocês tenham se divertido. Próximo vídeo estamos de volta. A gente se vê. Um beijão e tchau. Um beijão e tchau.